Te amei, como ninguém te amou, querida Desde o menor gesto adorei, esqueci-lo da própria vida Pertidia, mandaste embora, eu não esqueci Eu acho que eu tô dançando aqui igual o homem da outra música, viu, Dona Licinha, do outro blog? O tal do Steve! O tal do Steve! Dentro de prosa, recebendo hoje essa turma bacana demais aqui na cozinha, com muita alegria, Grupo de Dança Belarte de VH! Essa é boa demais, né? Pertidia! Que agora sabe que uma boa, perdoas pelo bem que eu te fiz, perdoa e serás feliz Aê! Beleza! Ô Dona Marília, não precisa nem de perguntar se a senhora gosta de dança, né? É demais! É demais! A senhora tá com quantos anos? 71! 71! E esse grupo Belarte, o Flamenco, o que que faz na sua vida? 70, eu faço 10 anos com a Bela! 10 anos? 10 anos! Dança lá, 10 anos! 10 anos! Que beleza, viu? Vive bem a melhoridade? Graças a Deus! Ei, coisa boa! Mostra ali o bolo de fubá que Dona Marília trouxe, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui no dedo de próxima, pra acabar com o meu regime da semana, né? É valor! A senhora que fez? Fez! Beleza, fica à vontade aí, já já a gente veio. Dona Anicinha, a senhora viu como é que eu não tô ruim, não, Dona Anicinha? A senhora podia dar umas aulas pra elas lá, senhor Juarez! Mas a senhora tá engraçadinha, né? Não, mas a senhora gosta de dançar e elas dançam bem, ué! É, agora a senhora tá aí com essa cara de caqui, né? É! Onde a senhora achou esse caqui, Dona Anicinha? É pra fazer uma salada de fruta, senhor Juarez! Tem mais de 150 anos que eu não vejo um caqui! Isso é uma delícia! Nossa, é que ele tem que cola a boca da gente? Não, mas ele tá numa durinha assim, tá uma delícia! Lá na minha terra tinha uns parecidas cola, sempre que ele colava a língua, a boca... Não, mas é só quando ele tá meio verde, tá de vez! Ah, então é isso! É, e doze também é sabedoria! Dona Anicinha, cara de caqui! Ai, ai! Greenhouse e melhoridade! Ei, de nova voz, tudo bem? Olá, Juarez, tudo bem? Muito feliz com esse grupo aí, que tá transmitindo muita alegria, muita vitalidade... Você viu que povo alegre? Tudo a ver com a Greenhouse e melhoridade! Feliz demais, não é? Feliz demais! Ô, gente, Greenhouse e melhoridade aqui em Belo Horizonte, essa casa que, olha, tá fazendo grande sucesso, as famílias, não é? Das pessoas que precisam de ficar uma temporada ou de morar lá pra melhor qualidade de vida do idoso e pra tranquilidade da família também, equipe multidisciplinar. Mas é de nova voz é que convida todo mundo pra Greenhouse e melhoridade. É o seguinte, a Greenhouse e melhoridade vem com metodologia própria, nós temos a questão da musicoterapia como uma das terapias complementares, a dança, nós temos aula de dança lá também, a questão do pilates, massagens, porque a terceira idade, ela precisa disso para um viver melhor, né? Então, a partir do momento que você tem esse acolhimento diferenciado e lá na Greenhouse nós temos tudo isso e outras coisas que já é normal, a questão dos cuidados, enfermagem e tudo mais. Bacana! E eu disse uma coisa aqui, tranquilidade pra família, porque às vezes o filho trabalha, o idoso fica sozinho dentro de casa, o filho fica preocupado, querendo dar um atendimento bom ao pai, mas não querendo colocar numa casa de repouso ou uma casa pra ele viver. Lá é um ambiente profissional extremamente familiar, né, Edinal? Isso, lá nós temos uma casa, estamos localizados em 1.390 metros quadrados, com toda a estrutura de um residencial para terceira idade e também com todo o conforto também. Eu falo que é um spa para terceira idade com cara de residencial. E o mais importante, nós temos as várias modalidades de hospedagem, desde aquela pessoa que vai de manhã e vai embora pra casa à noite, pra ficar sozinho durante o dia e fazer amizades e tudo mais, ou até aquela pessoa também que vai fazer uma cirurgia, precisa dos cuidados da enfermagem, 24 horas, 24 horas lá nós também temos, ou a pessoa que quer residir conosco. 3-5-6-7-9-1-2-6, anota esse telefone aí, indica pra alguém que você sabe que vai ajudar. 3-5-6-7-9-1-2-6, Greenhouse Melhoridade. Obrigado, Edinalva. De nada. E aí, bacana demais. O que é que a senhora tá fazendo fumaça aí nos meninos ali, Dona Anicinha? Uai, seu Juarez, a lenha tá meio úmida, viu? Esse coffee-coffee aí. O tempo tá ficando frio, a lenha vai ficando mais difícil de pegar fogo também. E aí, Romulo, como é que é? Quanto tempo você já tem essa carreira já, rapaz? Quase que eu caí da cadeira, Dona Anicinha. O que foi, seu Juarez? Uai, a cadeira tá toda... Ai, meu Deus. Molenga? Que perigo? Ai, tá bom, seu toma cuidado, mas não foi eu que fiz isso de pra praça, não, viu? Abra o oi comigo, hein? Ai, não foi não, viu? Olha a terceirização, hein? Ai, que Deus! Quanto tempo já da sua carreira? Já fazem sete anos, já. Sete anos? É, mas eu já fiz, tive dupla, já fiz parte de banda baile e agora eu tô no sertanejo carreira solo. Muito bem. Você tem feito shows aqui na região de Belo Horizonte, Contagem? Sim, Contagem. Serra do Cipó, Conceição do Madrudento, eu faço muito lá também. Que bacana. E aí são os modões, forró... De mamãe na caducano, como a gente costuma dizer, né? Dos das... Até que a gente... Meu pai canta, minha mãe canta, eu aprendi cantando sertanejo, então não tinha como. Naturalmente, essas mais antigas, aprendeu com eles, né? Todas com eles. E quando a gente vai final de semana, eles estão lá em Martinho Campos ainda, a gente já garra na moda e fica lá... Ai, coisa boa! Boa demais! O que a gente pode ouvir agora, hein? Vamos fazer outro modão apaixonado, que é saudado de Martinho Campos, né? Saudade da minha terra. Saudade da minha terra. Ei, gentilho! Segura, legal. Aí, ó. Vamos no Santos! Ei, mais uma boa! Segura! De que me adianta viver nas tardes de a felicidade, não me acompanhar. Adeus, povos dias do meu coração, lá pro meu sertão, eu quero voltar. Ver a madrugada, quanta passarada, fazendo amorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio e burrão, cortando o estradão, saio a garovar. E vou escutando, o gado berrando, o sabiá cantando, eu tô cheio aqui de mar. Por nossa senhora, meu ser tão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida, aqui da cidade, de tanta saudade, eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas essa morena, não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém tá chorando, compadre, obrigado. Ei, olha a boa! Que saudade imensa do campo e do mato, do manso negado que corta as campinas. Aos domingos ia, passear de canoa, nas lindas lagoas e águas cristalinhas. Que doce lembrança, daquelas vestanas, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria, último no judia, mas também cena. Estou contrariado, mas tão demorado, eu sou bem guiado, pelas mãos de vida. Obrigado, meu amor! Pra minha mãezinha, já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada, estarei de partida, pra terra querida, quem me viu nascer. Já ouço sonhando, o gado cantando, o iambuqueando no escurecer. A lua plateada, clareando a estrada, a relva molhada, desde o anoitecer. Eu preciso ir, pra pergura ali, foi lá que nasci, lá que é correr. Vê, 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 vê. Oh, coisa boa! Rômulo Santos, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Ô, Tatiana e Consuelo, você, quem nasce em Martinho Campos é Martinho Campense. Campense. Você, como uma boa Martinha Campense, coloca aí o nome de Martinho Campos. Rômulo Santos, contagem. Contagem a terra que adotou ele. Mas tem que pôr Martinho Campos aí, uai? Não é não? Tem que colocar, tá no sangue, né? Faça o favor, viu, Tatiana? Se não, eu vou contar pro povo lá de Martinho Campos, viu? Ô, Bela, vamos contar mais pra essa turma aqui, maravilhosa, animada, feliz. A dança traz essa alegria constante, né? Chega lá meio desanimada e tal, começou a dançar, para tudo. Some. Some tudo. Some. A gente fala, tem gente que não gosta de tratar a dança como terapia, e eu entendo. Mas é uma terapia. A gente chega lá pra fazer aula, durante uma hora e meia a gente só pensa. Pra frente, pra trás, braço, sobe. Agora a gente anda pra cá, agora a gente volta. Tem gente que acha um pouco engraçado. Os movimentos, assim. É, e na verdade, como a gente canta esses movimentos. Porque a gente vai coreografando também. Ah, é? Como é que é? Faz um trechinho pra gente, viu? Não, não dá. Faz ou não faz? Fiquei curioso agora. Não. A gente canta as coreografias pra facilitar a memorização, né? É, então tem hora que tem aluno que passa no corredor, volta e fala, olha, o que tá acontecendo aqui nessa sala? Que povo doido aquele ali. É. O que facilita muito, né? Mas, assim, é uma hora e meia que a gente fica lá e some. Qualquer problema que a gente tem, some. Maravilha. Desaparece, a energia muda. Daqui a pouco, no outro bloco, você vai ver a reportagem maravilhosa do Hashtag Gerações. É o quadro que a Ana Maria Lisiário apresenta aqui no nosso programa Deu de Prosa e que vai mostrar hoje o trabalho do grupo de dança Belarte aqui de Belo Horizonte. Sucesso total, essas meninas que estão aqui hoje no nosso programa. Gente, o tema agora é saúde e a importância de você seguir o que o seu médico indicou. O seu tratamento começa quando você vai à farmácia. Não aceite que mudem o remédio prescrito pelo seu médico com a conversa mole de que tem um igualzinho e com descontão pra você. Não aceite conversa mole de que seria bom levar uma vitamina pra melhorar a sua saúde, seus exames. Abre o olho, desconfie. Quer uma dica? Vá direto a Araújo. Na hora de comprar remédio, exija o padrão Araújo de medicamentos. Nele você pode confiar sempre. Araújo, maior rede de drogarias de Minas Gerais, sempre perto de você. Vai lá. Dona Anicinha, o que a senhora tá fazendo aí? Oi, senhor Juarez. Tô aqui arrumando esse negócio pra salada. A senhora me contou, a turma tava me contando o que que é isso aqui, ó. Alguém sabe o que que é isso, gente? Alguém sabe o que que é isso? Você de casa aí sabe o que que é isso? Presta atenção nessa... É fruta isso aqui? Isso é fruta? Uma raiz? Uma árvore? Ó aqui, ó. Dona Anicinha, daqui a pouco nós vamos contar. Mostra mais de perto aqui um pouquinho, ó. O que é isso, você de casa? Sabe o que é? É uma árvore. A gente conta daqui a pouco aqui no Dedo de Prosa. O que é isso, você de casa? O que é isso?